Ô, Américo, que circo é esse aqui, hein? Eu só espero que isso não atrapalhe a minha novela. Ah, eu quero saber quem matou Estela de Albuquerque. Eu só quero saber de não morrer, isso sim. Eu só quero saber de dar uma descansada antes da minha novela. Eu vou com você, bicho gata. Ah, não vai, não. Américo, olha aqui. Eu só não surto em respeito ao Miguel, tá? Agora, quando o jogo acabar, eu quero aquela televisão no meu quarto. Estamos entendidos? Entendi, Luciana. Eu te prometo que assim que acabar o jogo, que o juiz der o apito final, eu levo a televisão pra lá sem impedimento. Ótimo, ótimo. Calhaçada. Eu, hein? Vá, vá. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, Américo, o aplicativo já tá distraindo a galera, só que eles já estão organizando pra te pegar, meu irmão. Cris, eu tô ferrado, cara. Eu tô ferrado. Se o Miguel não der sinal de vida, eu vou dar sinal de morte. Olha, quem tá dando sinal de morte é o seu Clóvis, que já foi pela terceira vez no meu banheiro e interditou. Ai, meu Deus. Ai, tomara que seja o Miguel. Tomara. Oi, Miguel. É o Miguel. Miguel, tu tá onde com a televisão? Vem logo. Isso, vem senão eu vou morrer, vão me matar. Se não for isso, é quase isso. Ai, eu vou avisar a galera que a TV tá chegando. Tá bom. Quase na hora da novela e o Miguel não chega, cara. Olha, ainda bem que cancelaram o jogo, tá, Américo? E São Pedro foi bacana porque ele até pagou a conta d'água. São Pedro fez as pazes comigo, entendeu? Agora, tô reparando aqui, cara, a novela já vai começar e os caras estão aí ainda. Mas eles ficaram pra fazer a aposta porque eles querem saber quem foi que matou a tal da Estela de Albuquerque. Cheguei, cheguei. Ainda bem, Miguel, ainda bem. Achei que ia ter que trocar o plano na TV a cabo por plano funerário. Você parcelou? Parcelei, parcelei, mas ficou tão grosso o carnê que teve que fazer uma trilogia, tá? O que que foi, Américo? O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que 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 foi? O que 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 foi? Américo, não tô uma brincadeira. Não, também não tô brincando, não tô brincando, tô falando nada. Chegou, na verdade, chegou uma entrega. É pra lavanderia de uma casa. Da Bahia. Lá da Bahia. É. O que 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 foi, filha? Vai começar a novela, o que que é? Miguel, Miguel. Pará, avisa que a televisão nova já vai entrar em campo. Vai, vai, tá bom, tá bom. Vai ser mais pesado que a televisão. Pera, chegou já, vamos trocar aqui. Debramos a televisão. Ela é flexível. Américo! Américo! Me avisa quando começar que eu vou ajudar a Michelle aqui no negócio. Tá bom, Luciana, tá bom, tá tudo ok. Américo, tá muito pesado, Américo. Deixa eu ver, tá ligado. Nossa, cara, vem que tem que ser isofóbico. Cuidado, isso, ótimo. Maravilha. Pessoal, vem que vai começar. Vai começar a novela. Corre, gente. Ó, é muito isso aqui, ó. Que maravilha. Maravilha. Ó, essa TV era pra ficar no meu quarto, mas como é pro Miguel, tá tudo bem. Tá? Vem cá, esses Américos vão ficar aqui assistindo com a gente. Gente, pelo amor, essa aí é meu lugar, pelo amor de Deus. Gente, ó... Não, minha novela não, pelo amor de Deus. Assim, a gente vendeu o pacote premiere novela, entendeu? Tem direito a novela das sete, das nove e das onze. Shhh, eu quero te encher, por favor. Gente, por favor, silêncio, senão eu não vou entender o enredo da novela. Tio, o senhor não entende nem quando a Dora Alice te enrola. Olha... Sabe o que é isso aí? Inveja. Só porque eu tô saindo do núcleo pobre e ingressando no núcleo rico. Olha, tá geral apostando que o assassino da Estela é mordomo joca. Tá até com multiplicador alto, Cris. Não, eu acho que não. Eu acho que quem matou foi a Norminha. Porque ela não se dá bem com essa menina Estela desde bambu luar. Bambu o quê? Só um minutinho, Michelinha. Tietinho tava vestindo. Vem cá, vem cá, vem cá. A gente tem que comemorar porque graças a Deus deu tudo certo. Calma, Américo. O jogo só acaba quando termina. Para de agorar. Nem o VAR vai tirar esse título da gente, cara. Gente, vai revelar quem matou. Caramba! Que conexão, hein? Eu sei quem matou Estela de Albuquerque. Oi? Que conexão, hein, Américo? Não acredito que a nossa TV foi cortada por falta de pagamento. Não acredito nisso. Quem que cuida disso? Américo! Caiu minha conexão. Pega, pega.